Vamo bebê, vamo comemorar, hoje é só clora, eu tô com o DJ Brenin, o mais bala de vitória A vida é louca, ah, não tô de tocar, ah, eu tô com as duas e uma sabe da outra A vida é louca, ah, não tô de tocar, o Brenin tá com as duas e uma sabe da outra Ó carrinha de neném, ainda usa filtro de anjo Nossa, essa gatinha deixou qualquer beat, mansa, ela tá com os cri, ela se sente segura com a Cherokee E o volume na minha camisa e depois que senta pra mim Mas eu não posso me iludir, por mais que eu curte, eu taco forte nela e grito, é a tropa do sem carinho Mas eu não posso me iludir, por mais que eu curte, eu taco forte nela e grito, é a tropa do sem carinho Sempre que eu coloco ela dá um sorriso, porque eu passo direitinho, perco o foco dentro do seu rosto linda Que cê quer de mim, eu não posso me iludir, nem ficar de casalzinho O lance é o lance, o erro dela foi confundir, linda e sensual e quente Mas vou ser sincero, eu não me apaixono, o coração é baixo de zero Eu não me apaixono, o coração é baixo de zero A mais parte de vitória, Brenin já tá confundindo A vida é louca, não tô de tocar, eu tô com as duas e uma sabe da outra A vida é louca, não tô de tocar, o Brenin tá com as duas e uma sabe da outra Vamos beber, vamos comemorar, hoje é só glória Eu tô com o DJ Brenin, o mais bala de vitória